Essa música acabou pintando no repertório por causa de um convite de um grande amigo nosso, tem certeza que o editor Gostei, Serginho Brosman. Serginho, que nos convidou para participar de um Altas Horas especial, alma grande e lenda do rock brasileiro, foi o responsável por essa nossa versão do clássico do mago Paulo Coelho e de Raul Rock Seixas. A CIDADE NO BRASIL 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 O fogo tá aqui do ar Sei ninguém onde ir Mas não sabe se é fogo ou ruim Mas saiba que eu sou em você Mas você não está em mim Mas você não está em mim Eu sou a nuvem cadastro Sou rosa O arco O fio Eu sou a mosca Sou o bar O vento do barão Eu sou os olhos do céu Eu sempre irá dar o fogo Eu sou o abate da limpa A mãe do pai do avô O fio ainda não veio Eu sou o abate da limpa Eu sou o abate da limpa Eu sou o abate da limpa You may fall 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 I do not know Obrigado.